Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Fabi Mendes e se você é novo ou nova por aqui... Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 Então eu estou colocando aqui 3 dentes de alho. Vou adicionar um pouco de óleo. E vou dar uma refogada aqui nesse alho. Olha gente, enquanto o alho vai refogando, eu vou adicionar 5 folhas de louro, tá? Vou colocar uma cebola picadinha. Vou deixar isso tudo aqui dar uma pequena douradinha e já já eu volto, tá? Olha gente, já tá assim, vou adicionar os salgados. Vou deixar eles dar uma selada, né? Vou deixar eles dar uma selada, né? E agora, gente, por último, eu vou adicionar a água que eu já deixei a água ferver aqui. E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.